Neste momento, você vai fazer desta canção A tua oração, o Espírito Santo Neste instante, por favor, faça isso Fala comigo, Senhor Estou ouvindo No teu falar, eu encontro direção Eu vim aqui, buscar o teu poder Sou sempre cego, sempre pronto a obedecer Por não te ouvir, já sofri tanto da vida Trilhei caminhos do meu próprio coração Arrependido, venho aqui Vem te ajudar, escuta e responde Essa minha oração Eu quero estar no centro da boa vontade Desfrutar da liberdade Que ninguém pode ser me dar Eu vim aqui pra te entregar a minha vida Já não tenho mais saída Eu vim aqui pra te entregar Já não tenho mais saída Eis-me aqui no teu altar O Espírito Santo O Espírito Santo aceita No teu falar, eu encontro salvação No teu falar, eu encontro salvação Eu vim aqui Eu vim aqui Eu vim aqui Buscar o teu poder Sou sempre cego, sempre pronto a obedecer Por não te ouvir, por não te ouvir Já sofri tanto da vida Trilhei caminhos do meu próprio coração Trilhei caminhos do meu próprio coração Arrependido, venho aqui Arrependido, venho aqui Me tira, chuta Me escuta e me responde Essa minha oração Eu quero estar no centro da tua vontade Desfrutar da liberdade Desfrutar da liberdade Que ninguém pode me dar Eu vim aqui pra te entregar a minha vida Já não tenho mais saída Eis-me aqui no teu altar Eu quero estar no centro da tua vontade Desfrutar da liberdade Que ninguém pode me dar Eu vim aqui pra te entregar a minha vida Já não tenho mais saída Eis-me aqui no teu altar Eu vou estar no final Eu vou estar no centro da tua vontade Slutận option da frente Eu vou estar no centro da tua vontade Eu vou estar no centro daAccorda Eu vou estar no centro da tua vontade Obrigado.